Tem uma pergunta aqui para você. Quero dar boa noite para o Rony Brito. Mago, abraço do seu aluno de Sampa. Quero mandar um abraço para o doutor Guilherme Sabino, que trabalha com a gente no 4º DP. Faz um excelente trabalho frente a essa Polícia Civil Bandeirante. É um delegado de ponta. Doutor, obrigado pela presença. Tereza Cine, abraço o mago de sua aluna do Rio de Janeiro. Olha aí. E o Leandro Batista fala o seguinte. Os monges fazem excelentes cervejas. Como a cerveja e a magia barra alquimia estão conectadas. Essa é para nós. Alquimia da cevada. Alquimia da cevada, é isso aí. Olha, eu vou falar um pouco da história antiga da cerveja. Você vai me complementar. Imagina, meu amigo. Primeiro, cerveja no antigo Egito, que é a terra sagrada da magia, era tida como uma bebida sagrada também. E a cerveja é... Bom, alguns pesquisadores afirmam o seguinte. Os trabalhadores das pirâmides recebiam em cerveja. Seis litros por dia. Bebiam bem. Nós tivemos aqui um professor de egiptologia. Dá um abraço para o Jean. Como é o nome? Você lembra? Jean Renaud. Jean Renaud. Ele falou disso aí também. A gente conversou um pouco do Egito. Foi descoberto uma fábrica de Osíris. Sim, sensacional. Grave até uma honra, mas é isso. Está produzindo sei quantos milhões de cerveja. E, olha, a cerveja vai chegar para os... Principalmente vai ter ali um culto entre os gregos, e que vai passar para os romanos, que é chamado de a Saturnália, a festa de Saturno, que vai ser mais ou menos o antepassado do nosso carnaval. Isso já existia uma festa sagrada no Egito, eu não sei precisar qual era, mas é uma festa relacionada à fertilidade. Então, eles bebiam cerveja, ficavam descontraídos, o pessoal começava a se pegar lá, justamente para ter gravidez, e era uma festa que celebrava o caos. Mas não é o caos visto como uma coisa ruim, mas o caos como a origem do mundo. Então, o povo ia beber, ficava feliz, namorava quem queria, e a vida tocava. Por isso que a gente brinca, mas fala a verdade, que a cerveja, eu falo, é um líquido inebriante. É bom. É bom demais da conta, sou.